O Corpo que Canta! 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 Isso foi uma ideia, isso foi uma ideia do meu produtor, Michael Sullivan. Bárbaro. É, tem uma... Tem a tatuagem no braço dele, né? É, exatamente. Ele era gostoso. Por que você não põe brinco pra vir no meu programa? Mas o que é brinco? Não botou brinco. Brinco? É. Isso é brinco. Ah, é brinco? É. Gracinha, não é brinco? É brinco. Linda, você é maravilhosa, a gente adora você. Obrigada por essa... O que está lindo. Obrigada por esse carinho. Que é de sua. Obrigada, eu também. Eu também. Do teu programa e de você. E o que conta o segredo pra manter essa forma? Mas hoje você comeu azeitona. Azeitona? Tá barrigudo. Ela leva tudo a pé. E o brinco, o que é? O brinco não. Você fica...